Oi, gente! Hoje eu vou mostrar pra vocês as roupinhas que eu comprei pra Alice. Primeiro, esse body. Olha que coisa mais fofa, gente! E vocês não vão acreditar. Olha essa calça! É de recém-nascida, eu peguei recém-nascida pra caber nela. Porque elas têm umas perninhas, gente, muito fininhas. E olha que fofura, gente! E eles eram de conjunto, então é essa calça com esse body. E mais esse conjunto. Esse body de ovelhinha. Olha esse detalhe, gente. Eu amo. Rindinha. Muito fofo. Esse aqui foi o meu preferido. Olha que coisa mais linda de arco-íris, gente! Olha que lindo! Meu Deus! E por último, esse outro body. Olha a cor dele, gente, que maravilhosa! E foi isso, gente. Eu comprei no mercado gringo. Gente, esse mercado que eu fui, ele é aqui em Alphaville. É um mercado gringo. Eu acho que é gringo, porque só tem coisa importada. A maioria das coisas é importada. Brinquedo, roupa de bebê. Essa aqui, gente, é da Carter's. Só que não tava, tipo, cem reais cada bota. Tava, tipo, sessenta. E é no Sam's Club. Eu não sei se você sabe. Antes que vocês me perguntem onde eu comprei tudo. Bom, mas é isso. E depois eu vou fazer uma rotina com as roupinhas novas. Tchau!